Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do Jockey Club na cidade de São Paulo para acompanhar com vocês a primeira edição do Auto Premium Show, um evento muito legal que reúne as principais marcas premium do mercado automobilístico mundial e que você vai dar uma volta e conhecer as principais novidades a partir de agora, simbora! Começamos então o nosso passeio conosco mais uma vez, Fábio Fronterota, da Front360, que é uma das empresas responsáveis pelo evento, Fruto com a Casa Cor, mais um grande evento que começa e que pela repercussão não tem data para terminar, né? É, a gente termina agora dia 1 de dezembro, acho que quem está podendo assistir o programa com certeza ainda vai ter a oportunidade de vir até que eu joque. Os últimos momentos? Os últimos momentos é visite o Auto Premium Show, que com certeza é um excelente programa para toda a família, né? Para todas as idades, todos os lançamentos aí do melhor mercado automobilístico de luxo em um único espaço exclusivo no Jockey Club de São Paulo. Porque mais do que um evento automobilístico, você pode vir aqui, ter uma gastronomia muito boa aqui, grandes empresas, enfim, tudo isso se unido no mesmo ambiente, né? Sim, a nossa proposta é o Auto Premium Show, na verdade a primeira pergunta, pô, isso aí veio para substituir o Salão do Automóvel? Não, de forma alguma. O Auto Premium Show é uma nova vertente mundial, uma nova tendência que tem acontecido lá fora, né? Lá fora hoje o Salão do Automóvel continua, é o grande evento da indústria automobilística, mas essa tendência de reunir marcas de luxo em um evento único, exclusivo, em um local nobre, é o que a gente está fazendo aqui, reunindo as grandes marcas do mercado de luxo de automóvel, algumas marcas do setor náutico, é o caso da Ferretti, o caso da Montblanc no setor lifestyle, né? Com carteiras, relógios, canetas, né? O Rubaiá no setor gastronomia, Petrocian, né? É super exclusivo, você vir ao Jockey Club poder frequentar o Rubaiá, Petrocian, né? Então essa foi a proposta do evento, é gerar experiência, poder gerar relacionamento e ainda, lógico, o objetivo final, as pessoas saberem dos lançamentos dessas grandes marcas, né? E, consequentemente, a venda aí, que é o final, é o objetivo final de todas as marcas. E diferentemente do Salão do Automóvel, que é a cada dois anos, aqui, parece que vai ser anual, então, pelo sucesso. É, o Auto Premium Show, né? Esse conceito do mercado de luxo lá fora, ele é realizado anualmente. E, inicialmente, a nossa proposta era sentir o que ia acontecer e a aceitação é... foi um evento, assim, a ideia veio em três meses, as pessoas não acreditavam que ele ia acontecer e, depois, quando tiramos essa ideia do papel e ele aconteceu, a proposta realmente é que aconteça anualmente. A gente vai agora, antes do término desse evento, fazer um jantar de lançamento. A gente já tem marcas confirmadas. A ideia da Ferretti é pôr um barco aqui o ano que vem, né? Então, a proposta é essa. É um evento anual, o mercado de luxo, vamos fortalecer ainda mais com a indústria automobilística, fortalecer ainda mais com a indústria náutica, fortalecer ainda mais com a indústria de duas rodas, a Thrive, como ela veio aqui com novidades, né? E também com a Lifestyle. Mon Blanc veio, vamos convidar outras empresas. Acredito que foi muito importante essa primeira edição, foi um marco para ficar aí no calendário anual de São Paulo. E mostra um pouco do trabalho que a Fonte 360 vem realizando já há bastante tempo. É uma história muito grande, mas, de alguns anos para cá, vem tratando diferente o mercado. Tem grandes clientes, a Gol é um deles, a própria Mon Blanc, enfim, tem uma relação grande e sempre com ações exclusivas, né? Acho que é um trabalho sério, profissional, a gente está bem setorizado, a gente tem a área de prestação de serviço, que a gente faz hoje para Vivo, Gol, para a própria Mon Blanc, para a própria Land Rover Jaguar. Aí existem os projetos proprietários, né? A gente acabou de fazer o Big Beach Boutique para o Fatboy Slim, para mais de 20 mil pessoas na Praia da Enceada. Um sucessasso, né? Depois de 15 anos, a Praia da Enceada recebeu uma arena para mais de 15 mil pessoas, na areia, com autorização da União Federal, foi muito bacana. Acredito que a gente veio fazendo um trabalho sério, eu acho que a recompensa é essa, né? Esse sucesso no Jockey Club de São Paulo, um evento de três meses aí, com as maiores mulheres. É muito bacana você vir aqui, ver a Porsche lançando um carro aqui de 2014, a Aston Martin lançando um carro de 1 milhão e 800 mil reais aqui, né? A BMW com dois, três lançamentos, a própria Land Rover com a nova Land Rover Sport, a Land Rover Vogue, carros de alumínio sendo lançados aqui e outras marcas, né? Como a Peugeot, que lançou aqui com uma série exclusiva, que é o Peugeot Rolanda Rô, a própria Mercedes, que veio através da Divena, um grande parceiro aí que pôde trazer a marca Mercedes. Acredito que foi muito importante aí todos esses parceiros que acreditaram no projeto, né? A Bentley também foi muito importante, mandar um abraço aí pro pessoal da Bentley que acreditou no projeto. Muito bacana aí todo mundo que acreditou nesse projeto. Eu acho que pode vir, traga toda a família, tem um espaço estrela pra criançada com um super autorama. Até a gente, tava eu e o Gustavo lá brincando lá com o dinheiro do Gustavo, né? Na autorama. Mas pode vir, o Alto Prêmio Show é um programa pra toda a família. Todos convidados, Alto Prêmio Show, começando! Olha quem está conosco aqui, ó. Flávio Padovan, presidente da Jaguar Land Rover mais uma vez, um amigo já de bastante tempo, porque o programa acompanha as principais novidades, lançamentos das marcas. Isso é muito bom, inclusive, esse evento aqui é a primeira edição, mas a tendência pelo que eu tô vendo é continuar, foi muito legal. Ah, com certeza, Gustavo. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. O Alto Prêmio Show é a primeira edição, como você disse. Nós acreditamos na ideia do evento, porque São Paulo não tem um evento, aliás, o Brasil não tem um evento focado nos veículos Prêmio. E foi uma primeira iniciativa e acho que tá sendo muito bom. Inauguramos nessa terça-feira. Um bom público, qualificado, num lugar bacana, no Jockey Club de São Paulo, quer dizer, lugar que tem tudo a ver, né, com esse ambiente. Então, pra nós tá muito, muito bom. Estamos aqui apresentando os veículos da linha, da marca Jaguar, também da Land Rover, o mais novo lançamento, o Land Rover Sport, que você... Pera, aqui atrás. O Evoque já é um sucesso consagrado. É um case. É um case, é um case. O Jaguar F-Type, nosso esportivo conversível, que também tem despertado grande interesse. Enfim, estamos aqui felizes, muito público, muito interesse nos nossos veículos, nas nossas marcas. É legal porque é um tipo de evento em que eles, como fabricantes, podem dar uma atenção maior, ter um contato mais próximo, ter um test-drive também ali, que o pessoal vem e faz. Isso tudo é legal, né? Isso é muito bacana. Esse contato próximo com o consumidor já é uma estratégia nossa de longa data. A gente vem se aproximando do consumidor, porque o nosso produto, Gustavo, é um produto que requer uma experimentação, né? Experimentação é tudo. Quando a pessoa tem a oportunidade de chegar perto, tocar, dirigir, experimentar, realmente faz uma grande diferença. Então, estar perto do consumidor é uma prioridade para nós. Ah, que bom. E eu não posso deixar de perguntar. Já perguntei uma vez, ele falou, mas vou tentar arrancar mais alguma informação sobre a fábrica. Nós temos grandes marcas no Brasil, ou internacionais de veículos que estão se estabelecendo aqui com fábrica. E a Land Rover, pelo sucesso que vem conquistando no mercado, tem essa tendência. Vai, não vai, quando que vai ser? Eu acho que vai. Ainda nós temos... É uma briga até pessoal sua, né? É. Desde que eu cheguei, assumi a empresa, três anos atrás, isso já fazia parte da nossa estratégia, que é uma fábrica no Brasil. No meio do caminho nós tivemos alguns problemas de percurso, com mudanças de regras, impostos e uma série de coisas, mas nós estamos aí na fase final do estudo, né? Eu estou bastante confiante, mas ainda não posso confirmar. Mas eu estou bastante confiante que até o final do ano a gente vai ter novidades. Só por curiosidade, o fato de vir uma fábrica para cá, isso muda alguma coisa com relação a preço para o consumidor lá, não? É muito cedo para dizer isso, né? Se você... Pela lógica, sim. Pela lógica, sim, porque você fabricando no Brasil, você evita aí uma série de custos. Mas, por outro lado, você tem o chamado custo Brasil, né? Que é uma coisa que o Brasil precisa trabalhar, precisa reduzir esse custo, infraestrutura, né? Que acaba custando muito também para quem fabrica aqui. Então, a lógica é essa, mas nós vamos ver a hora que, se a fábrica for realmente instalada e quando a gente começar a produzir, é que a gente vai ver como as contas vão ficar, né? Flávio Padovan. Lexus é o nosso assunto a partir de agora. Bruno está aqui, cuida do marketing e também vendas da Lexus no Brasil, que partiu pela primeira vez, obviamente, aqui porque está começando um evento e é uma oportunidade muito legal como apresentação ao mercado brasileiro, né? Sempre é bom. Sempre é bom. A Lexus está entrando, desde o ano passado, forte no mercado brasileiro. Já trouxemos cinco produtos novos e a ideia é essa, participar cada vez mais de eventos como esse, prêmio, né? Que tem uma relação muito forte com o nosso cliente. Vamos contar um pouco da história, para o pessoal conhecer, um pouco da história da Lexus, que é uma marca japonesa, enfim, que tem uma história tão grande e uma representatividade tão grande lá fora, né? Perfeito. A Lexus, ela deu início em 1989 e é a divisão de luxo. Da Toyota Motor Corporation e ela é muito bem difundida, ainda mais fora do país, infelizmente, mas tem grande repercussão fora. Mas, pouco a pouco, a gente está tentando mudar essa visão aqui no Brasil. Ainda há muitas pessoas que viajam para fora do país, que têm esse contato, principalmente em mercados como o americano, tem um retrospecto muito forte da marca. A marca, ela é muito bem representada. Já tem noção dessa força, né? Já tem noção de força, de como que a marca funciona, como que é pós-venda, como que é esse atendimento ao cliente, que a gente chama em japonês de omotenashi, a hospitalidade de trazer o cliente à sua casa. Isso é muito importante para a marca. A gente quer defender isso muito bem aqui no Brasil. E a partir do ano que vem, principalmente, eles começam com uma ação um pouco mais forte, tendo em vista colocar todas essas características, né? Isso que é o grande momento e vai ser a partir do ano que vem, então. Isso. A gente está com um funcionário já exclusivo, o Lexus, né? Que tem toda essa tratativa, todo um estudo elaborado no atendimento ao cliente, né? O principal foco nosso é o cliente. Tanto é que nossos carros hoje saem com quatro anos de garantia. Tem um pós-venda muito forte. A questão de 0800, nosso, de atendimento ao consumidor, é muito forte. Essa é a diferença principal que a gente quer mostrar para o mercado, que não é só produto. O produto, o Lexus sempre se destacou. Com carros eficientes, carros com conforto, elegância, enfim. E não é só isso o carro, né? A gente chega uma época que você começa a ver tudo como commodity, né? Tudo a mesma coisa, mas a gente tem algo a mais para oferecer, né? Que é justamente o atendimento ao cliente. Por um custo mais do que acessível e menos do que o pessoal imagina, né? É, tem que passar para conferir, tem que ir na concessionária. Nós temos uma concessionária exclusiva, como eu te falei, fica na Nações Unidas, 17.271, que é a Lexus Morumbi. E lá você consegue ter esse contato direto e ver na prática quanto que é, né? Nós estamos falando de custos, assim, extremamente interessantes, muito competitivos. A diferença é muito grande frente aos nossos competidores. Então, vale a pena ver, porque não é só ter o carro, mas é mantê-lo também. E eu acho que a vida aqui, a que a gente quer ter com o cliente, é a longo prazo, né? A gente quer ter o cliente cada vez mais próximo da gente e atender da melhor forma possível. Lexus, no Auto Premium Show. Olha quem está conosco aqui, Ângelo Derenzi, presidente da Casa Cor. Estivemos com ele a última vez na cidade de Campinas, quando o lançamento da Casa Cor Campinas. Mas agora é parceira, junto com a Front, aqui nesse evento. Auto Premium Show. É uma coisa diferente, mas tem muito a ver com o espírito, com o público de vocês, né? Olha, eu acho que essa junção da Casa Cor, a Front, para a gente trazer o mundo automobilístico para o design, da decoração e da arquitetura, é uma coisa que tem... A gente sempre queria fazer algo nessa linha e conseguimos, em tempo recorde, fazer um evento, trazendo tudo que a gente sabe de tendência desse mundo da arquitetura, que os automóveis estão correndo atrás e as pessoas estão maravilhadas com o evento. É legal porque vem com realmente uma proposta diferente, reúne grandes marcas internacionais, enfim, isso é uma coisa que a tendência é continuar, isso é bom. É, eu acho que era um... nós estudamos muito, é um evento que não existia, fazia falta no calendário do Brasil e definitivamente entra no calendário do paulistano. Junto com a Casa Cor, nós vamos ter agora, todo ano, o Auto Premium Show também. Temos em Campinas, na região de Piracicaba, agora acontecendo a Casa Cor, no interior, enfim, vai andando e vocês já estão em ritmo de lançamento da Casa Cor de São Paulo para o ano que vem também, né? Um Pararuca. É, interior a gente tem Campinas, é que na minha cabeça Campinas é capital. Então, a Casa Cor, ela está em todas as capitais praticamente do Brasil, Campinas e aí interior. Interior, esse ano estamos agora em Piracicaba, um evento maravilhoso, que o Flávio coordena de uma maneira brilhante o nosso homem da Casa Cor. E agora estamos vendo até outras praças também, no interior de São Paulo, que a gente possa estar rodando nas praças. E esta próxima semana, aqui em São Paulo, nós estaremos lançando a Casa Cor 2014. E tem surpresas aí. Eu te adianto que tem até um Aras que nós vamos estar colocando na Casa Cor 2014. Ângelo Derenes. Fechando então o nosso passeio, aqui direto do Jockey Club, na cidade de São Paulo, está acompanhando com a gente o Auto Premium Show, um evento muito legal que reúne grandes marcas de veículos mundiais, enfim, grandes lançamentos. Ser Glass é o nosso assunto a partir de agora. Mari Xavier está aqui. Tudo bom? Tudo ótimo. Cuidado da área comercial da Ser Glass, que trabalha com vidros blindados, aqui em parceria com a Truff, que é uma blindadora, não é isso? Sim, sim, sim. A Ser Glass é uma fabricante de vidros blindados, nós temos um diferencial dos 10 anos. E a Truff é nosso parceira. Ele está aqui no nosso evento, junto com a gente, blindando os carros. Vamos contar um pouco dessa história. A Ser Glass trabalha com vidros blindados e um dos diferenciais da Ser Glass é aquele problema tradicional de carros blindados da delaminação, não acontece. Não, não. No nosso vidro isso não existe. Nosso vidro dá 10 anos de garantia contra a delaminação. Na realidade ele não vai delaminar nunca, mas a gente oferece... É um carro de motor. Poxa, falo para o cliente, você tem 10 anos. Se você usar 3 anos, você pode vender à vontade que tem mais 7 de garantia. E é um dos grandes diferenciais, né? É, é. Esse é um dos grandes diferenciais nossos e do mercado em si, porque até então todo mercado utilizava uma garantia de 3 anos, que era aquele material de policarbonato. Nosso material veio para revolucionar. Parabéns, boa sorte, tomara que venda bastante. Obrigada, vamos arrebentar. Obrigada mesmo. Momentos finais aqui direto de São Paulo. Pera aí, ó. E aí E aí E aí Amém.